Música Amada e amada de Deus, hoje 10 de novembro, quinta-feira, e mais uma vez nos encontramos aqui para poder estudar essa Palavra de Deus, este momento tão, tão, tão especial que Deus vem falar no nosso coração. O Evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 17, versículos de 20 a 25. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o Reino de Deus. Jesus respondeu, Pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, nós, ao nos aproximarmos do fim do ano litúrgico, a Igreja, ela começa a introduzir para todos nós essa realidade do Reino de Deus, esta realidade da passagem, desta nova etapa. Nós viemos de Deus e nós voltaremos para Deus. A vida que nós temos aqui é uma vida passageira. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, não sabemos se a nossa passagem é quando nós morrermos, ou se a nossa passagem vai ser na vinda gloriosa de Jesus. Nós não sabemos. E aí, então, hoje a palavra vem falar exatamente sobre o Reino de Deus. Deus, então, ele não vem ostensivamente e não poderíamos dizer estar aqui, está aqui ou está ali. E é tão interessante porque vem muito de encontro com uma das grandes angústias que nós temos, né? A angústia de não sabermos o amanhã. Nós não sabemos. E é tão interessante porque, eu falo que é uma das angústias, porque o ser humano, ele fica muito voltado para esta realidade de tentar descobrir quando será o fim dos tempos, não é? Então, se lá atrás nós tínhamos aquele ditado, eu lembro que quando teve a virada do século, quando fomos para 2000 e ali, quer dizer, do milênio, né? E ali, o que que acontecia? Tinha-se o ditado, mil chegarás, dois mil não passarás. Você lembra? Não sei se você está lembrado disso. E ali, né? Virou o ano, todo mundo esperando. Eu lembro, assim, que as pessoas ficaram olhando, esperando, vai acontecer alguma coisa, não vai acontecer nada. Podemos também pensar ali em outras tentativas de Nostradamus, de tentar, né? Saber qual o cálculo ali para dizer qual é o dia que o mundo vai acabar. E por que que nós temos isso? Talvez porque acreditamos que se soubermos quando será o último dia, podemos talvez vivermos melhor. E o grande segredo não é esse da vida. O grande segredo é poder viver cada dia como se fosse o último, né? Não no sentido de que viveremos a angústia, né? Mas no sentido de podermos estar tranquilos com aquilo que nós vivemos todos os dias. Uma vez perguntaram para um grande santo, né? Para ele, o que que ele faria se ele soubesse que ele tinha somente aquele dia, o dia de hoje. E com toda tranquilidade ele disse, eu continuaria a fazer tudo o que eu já faço. E é tão especial essa resposta porque ela deixa bem claro que ele tinha uma tranquilidade de saber que o que ele estava fazendo era algo bom. Entende? O que ele estava fazendo já era bom. Não precisava fazer nada diferente. E é essa tranquilidade que nós precisamos ter. E nós só teremos essa tranquilidade na vida quando nós conseguirmos viver a vida de uma forma em que não vamos deixando para o amanhã as coisas que precisam ser feitas hoje. Não vamos deixando para o amanhã o que precisa ser realizado no dia de hoje. Tem muita gente que deixa tudo para o amanhã. E a pergunta é, sabemos, temos a certeza de que temos o amanhã? Não temos. Não sabemos. Nem eu, nem você, nem ninguém. Então eu preciso começar a poder pensar nessa realidade. Não para ficarmos angustiados. Entende? Não para ficarmos angustiados. Mas na verdade para podermos ali sabermos nos organizar. Aprendermos a viver melhor a vida. E aí quando nós falamos de reino de Deus, nós também estamos falando de uma vivência. De uma realidade onde nós vamos voltar para Deus. E tem muita gente que quando está ali, a gente pergunta na igreja. Quem quer ir para o céu? Todo mundo levanta a mão. Aí o padre brinca, né? Quem quer ir hoje? Todo mundo abaixa a mão. Mas a gente vê um monte de gente que levanta a mão para o céu, que quer, um monte de gente que levanta a mão porque quer ir para o céu. Mas só que não vive o céu aqui na terra. Quer ir para junto de Deus, mas não vive em Deus aqui na terra. E Deus precisa te conhecer aqui, para te receber lá. A tua intimidade com Deus começa aqui, não lá. Entende? Então, nós vamos agora caminhar nesse final de ano litúrgico. Nós vamos caminhar muito focado nessa reflexão. Muito focado nessa reflexão de que, de fato, a minha vida é passageira. Um dia vai chegar ao fim, mas eu já preciso aqui viver em Deus. Para almejar um dia, né? Viver em Deus no reino dos céus. Então, vamos rezar pedindo a bênção de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.